Vem, 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 chegue! Vem, 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 vem Mas o meu pai latino ele super entendeu também, ele não ficou chateado Foi o que eu falei, ele super entende também as relações E a gente tem uma relação legal, nós não somos brigados Mas a gente não tem aquela convivência íntima de Ai, tô aqui, você quer contar detalhes Mas a gente tem uma relação boa de amizade, sabe? Uma relação de amizade, vamos dizer assim Tu acha que, tipo assim, isso também se deve à questão de maturidade E também da convivência em si Porque, por exemplo, a separação Da separação em si Porque eu acho que, cara, isso eu fico pensando Hoje que eu tenho filho, eu fico pensando como a separação Ela impacta diretamente na vida da criança Então, eu não tenho lembranças Dele juntos Mas você tem lembrança do seu pai Mico com a sua mãe Ah, e por isso que ele é a sua referência de pai Talvez possa ser isso E também o meu pai latino, ele sempre morou Em São Paulo, ficava entre São Paulo e Rio Ele tinha uma rotina muito mais agitada E quando eu comecei a ficar um pouquinho mais velha Comecei a ter entendimento, assim, das coisas Eu devia ter uns 4 pra 5 anos Quando o meu irmão nasceu E o meu irmão Vitor, né E aí foi um momento onde a minha mãe Deu uma pausa na carreira dela Ela não fazia mais tantos shows com frequência Acho que foi mais ou menos em 2005 Pra 2006 que a minha mãe deu uma acalmada E já não trabalhava com tanta frequência Então eu via sempre eles dois ali Perto e eu participando disso Então acaba que fica um pouco difícil mesmo Você manter como se nada, né Então, tipo, a minha relação sempre foi dessa maneira A gente se via quando podia Ele ia lá me visitar Eu ia lá na casa dele Mas sempre uma relação de amizade Força das circunstâncias Força das circunstâncias Isso mesmo Da convivência mesmo, né E aí quando eu adicionei o meu padrasto Na minha certidão O sobrenome dele veio junto Eu tenho dois pais na minha certidão O Roberto, que é o meu pai latino O nome dele é Roberto Pode E duas mães também É filiação socioafetiva o nome Renato, latino é Roberto Você sabia disso? Roberto Rocha Ai, gente Eu lembro A minha irmã tinha um LP do latino Da época que ele tinha aquela trancinha Aquele bigode Não, mas ele era o sucesso, tá? Não, o que que era aquilo? Ele era o sucesso Mas eu não cheguei nesse bonde, não Olha, ele era a coqueluche do momento Dos anos 90, tá, gente? Fala pra Suzano Vamos dar o crédito a quem tem crédito, gente Pelo amor de Deus Não, eu não estou falando isso Eu estou falando que ele era de um bonde De um gosto apurado ali, né? Eu, tipo, olhava com a gente Como vocês? Gente, que estranho Era pra você gostar Engraçado Mas não Latino era aquela coisa assim Que eu falava rústico Era as danças Tinha o molho do molejo, né? Das danças Que as mulheres ficavam Oh, meu Deus Cantor latino A minha irmã era apaixonada pelo latino Vou fazer esses poses seu, tá? Você gostava do latino Nos anos 90 Ela queria casar com o latino Olha isso Ih, meu Deus Ih, polêmica Vemos aí uma madrasta Eu tinha uns Gente, imagina, aleatório Eu tinha uns 12 anos isso, né? Por aí E minha irmã era apaixonada Isso foi o quê? 90 e pouco, não é? 90 e pouco Ela ganhou Ela tava viva Ela pediu de aniversário aquele LP, gente O que que era aquilo? Era LP Era daqueles grandão Aí era ele com a perna cruzada assim Era Baby Me Leva, eu acho É, Baby Me Leva Era a época de Baile Chave isso ainda, né? Era É muito engraçado isso Que a maioria, assim, dos pais Dos meus amigos, assim Acompanharam essa fase, né? E é sempre Ou é muito fã da minha mãe O outro é muito fã do meu pai E eu falei Como é que são teus pais? Aí eu não sei, cara Tipo São meus pais? São meus pais Eu não vejo eles, assim, como Ah, os artistas, tal Porque é tanta intimidade Você cria ali com a pessoa Que você entende que É um trabalho Assim como um outro trabalho Existe cada versão, né? De nós Os empresários Os funcionários De trabalho De academia De onde casa Então Acho que eu assisti isso Muito de perto sempre Então Sempre foi uma coisa Muito natural Tu nunca teve esse negócio De A filha daquela aqui na escola Chegou a filha daquela aqui Chegou a papai, baby, baby Até hoje Até hoje Aham Mas assim É natural É natural isso acontecer Que bom, né? Então eu não olho mais Tipo Por um lado ruim Sabe? Eu nunca olhei Só quem já olhou foi tu Não, mas é porque O lado ruim que eu digo É porque as pessoas falam Tipo Muitas num tom De te menosprezar Sim Tipo Aquela ali é a filha daquela aqui Tipo Aquela nojentinha lá do canto É tudo verdade Não me engano Eu sou nojenta não Eu me considero uma pessoa simpática Mas é porque Muitas dessas pessoas Elas falam às vezes Num tom Pejorativamente Isso Tipo a filha daquele aqui Isso Eu sei Como falam pra mim O que ela faz da vida A gente A gente finge que não percebe Mas a gente percebe Eu pras mãos da escola Devo ser o que A blogueira Com certeza Mentira Eu gosto das mãos da escola Eu falo com elas Elas devem falar mal de mim? Deve Porque eu sou a que sempre esquece Dos recados aqui E aí gente O que que tá rolando? Falei isso ontem, né Renato? Falou Mas eu sou assim Vou fazer o que? Ah, mas às vezes A pessoa por ser figura pública Isso também tem um peso maior Porque eles estão ali Esperando você rato Tipo, tá vendo só? Ela é blogueira Ela se acha E ela acha que ela pode tudo Ela não vai responder O grupo da escola Mas tá lá É verdade Dando close no shopping Nem tô, tô trabalhando É blogueira Tá no restaurante Fazendo altas observações Sobre tudo Não, mas isso acontece Você vira o foco É verdade Então tudo que tu fizer de errado Vai ser primeiro Apontar o erro Mas acontece assim Tipo, ah, ela é filha daquele Mas tem outras vezes Que eu acho engraçado Porque, sei lá Tipo, você sabia que ela é filha daquele aqui? É minha amiga que tá aqui Olha, é filha daquele aqui Aí eu fico Olha, não sei nem falar Que a gente olha A gente não sabe Que ela é filha daquele aqui Eu ia fazer esse pequeno adendo Porque não tem nem como não falar Nesses anos Não tem como Não, mas é porque Às vezes tem gente Assim, que não acompanhou tanto Ou lembra de uma música ou outra Acontece Tem pouquinha gente, né? Tem pouquinha gente, né? Bem depois, né? No caso, quem é criança Porque... Não, porque, por exemplo Eu já tava viva Quando a minha mãe começou a fazer sucesso Porque a minha mãe já estava com o contrato Antes dela me ter E aí nasceu eu E depois de um ano depois Ela começou a fazer, tipo, as músicas E começou a viralizar Então eu tinha um aninho de nascida Vamos dizer assim Eu já era viva Mas eu não tinha Não lembro Não tem como lembrar É, eu não tinha idade suficiente Pra pegar realmente o que foi O boom daquele que na época Dos anos 2000, sabe? De 2001 até 2005 Mais ou menos Pô, quem pegou essa época aí Sabe como realmente foi? E quando eu Um pouco antes Assim, eu acho que Quando o Vitor já tinha nascido Quase do Vitor nasceu Eu lembro que eu ia nos shows Da minha mãe no Canecão E eu ficava com a bandana Eu era fã número um da minha mãe Eu sei cantar todas as músicas dela A gente também Todas Todas Eu sabia a coreografia De todas elas Eu cantava Eu gritava É a maior fã Maior fã Sou a maior fã dela E como que é a tua relação Com a tua mãe? Muito boa Vocês sempre foram muito amigas Então, quando eu devia ter uns Dez, por aí Dez anos Assim, a gente fica meio Insuportável, né? É, mas aí não é culpa de ninguém É a culpa da gente É nossa mesmo Então você quer se fechar do mundo Mas não foi uma coisa só Com a minha mãe Foi uma coisa assim Da vida, sabe? Eu queria me fechar do mundo E eu não sei o que Ai, vocês não entendem Eu não sei E aí depois eu vi Meu Deus, eu sou O problema é psiquiátrico então, né? O problema é psiquiátrico E aí depois as coisas foram melhorando Porque você começa a olhar os nossos pais E entende que eles estão vivendo Pela primeira vez também junto contigo E você para de responsabilizar tanto Algumas coisas Porque eu sei que tudo que A minha mãe, os meus avós também Que tiveram uma participação muito importante Assim, na minha criação Tudo que eles fizeram Foi tudo pensando no melhor Acho que a mãe, quando ela erra Assim, ela não erra porque ela quer errar Ela erra tentando acertar Então você Começa a relevar algumas coisas E fala Poxa, eu sei que você não fez por mal Sabe? Eu sei que você não falou assim por mal Eu sei que eu também Sou às vezes complicado Eu sei que eu tenho um jeito Eu sou escorpiana Minha mãe é pisciana Então você imagina Nós duas dentro de casa Realmente Eu não consigo esconder meu olhar Eu falo mesmo Minha mãe fica magoada É dramática Mas a gente não acredita em signo Na real E eu não tenho paciência Ela não acredita em signo, tá, Suzana? Mas ela vai perguntar Não acredita, só foi um comentário Mas enfim, né? Somos muito diferentes Desde que eu voltei para congregar na igreja Aí eu falei que eu não ia mais falar de signo Porque Isso nunca aconteceu, Suzana Ela pergunta sempre Mas até hoje eu estava com Joyce agora E ela falou lá A gente estava conversando umas coisas Eu falei, mas qual o signo? Aí eu, não esquece, deixa para lá Esqueceu que não faz mais Mas eu acho que também tem uma coisa do mapa E do universo ali E das estrelas Que isso afeta diretamente Como a gente se mostra, né? Para o mundo Mas mais do que signo Somos parecidas Mas também somos pessoas muito diferentes A minha mãe é muito dramática A minha mãe, ela faz o charme dela Do pisciando Fica magoada E eu já sou mais papum Eu vou, estou chateada Eu falo, eu falo Eu sou mais explosivo, né? E agora você imagina Então, quando eu era mais nova Eu não relevava tanto Eu não enxergava isso Com tanta leveza, né? Mas depois você vai amadurecendo E você vai olhando para os nossos Para os seus pais Com um olhar mais de acolhimento Porque o ser humano erra também E para eles, assim Eu passo muito pano Porque foi o que eu falei Eu acho que nenhum avô Nenhuma avó Nenhuma mãe Nenhum pai também erra Na intenção de errar Eles acham que aquilo faz sentido E é para o nosso bem Então, hoje... Em quantos anos você acha Que você começou a melhorar? Tipo assim, eu digo assim Você falou que com os 10 Você começou a ficar complicada Sim Com os 10 começou a ficar Meio complicado Então, acho que tu começou A ter essa consciência Com quantos anos? Eu comecei a ter essa consciência Com uns 16 para 17 Eu já estava já Um pouquinho mais velha Mas também eu passei Por muita coisa É, adolescência É, o fato dos meus pais Terem se mudado também Eu acho que fez A distância também Eu acho que melhora Um pouco as relações Porque o convívio também É um pouco difícil Na época eu estava terminando A escola, né Com os 17 anos Eu sou Eu sou um ano Antes da série Eu não sei qual é o nome que se dá Como é um ano antes? Eu não fiz jardim Então eu fui direto para o CEA Eu me formei com 17 anos Eu me formei na escola com 17 anos Então no ano seguinte É Eu no ano seguinte Eu comecei já a faculdade E eu já namorava Na época Já trabalhava com internet E eu decidi que eu não ia me mudar com eles E isso foi muito doloroso para eles Mas também foi muito doloroso para mim E eu fiquei com os meus avós Aqui no Brasil E os meus dois irmãos Foram juntos para Angola É, para trabalhar Enfim Então foi o primeiro momento Que eu senti de fato Um distanciamento E eu fiquei Caramba Eu comecei a valorizar muito mais Alguns momentos com eles E eles começaram a me enxergar como adulta Então isso foi o que me deu autoridade De ser quem eu sou E olhar para eles dessa forma também Eu me colocar nessa posição de Agora você é uma mulher adulta Você não tem mais desculpas Você não tem mais onde se proteger Seus pais não estão aqui E aí você se cobra muito também Essa responsabilidade Então quando eu tinha 17 anos Os meus pais foram Mas eles ficaram só 6 meses Para Angola Isso Só ficaram 6 meses E voltaram Em março do ano seguinte Vem, vem, vem Cheguei Vem, vem, vem Vem, vem, vem 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 Ela chegou Com muito entretenimento Esse é o VacaCast Que está acontecendo Vem